carai o cara tem até os pixels do plant menos gorda eu tô olhando costas eu tô eu tô eu tô não precisa nem da cara só quando eles começam a defusar velho e aí 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 e eu acho que você ia passar a faca desculpa desculpa mesmo quando eu comecei a tirar eu vi você puxando então mas aí você queria matar é isso que eu tava pensando eu falei vou salver ele mas depois eu olhei a faca e falei fudeu eu vou deixar o som vai estar na direita da parede peguei bombe splanted em double door 2, 2, 2 double door Boa porra Matei o cara no foguinho, véi Eu não tô fazendo nada, eu só tô fazendo um pixel com os caras de difusar, é muito bom isso Caralho, matei o cara É, véi, tanto de assistir a live do coreano, aprendi os pixels todos, na moral Assiste minha live aí, véi, pelo amor de Deus Ah, só mandar aí no... Ah, eu já tô carregando, tô em primeira Ah, é nada Recarregando Bora Nossa, o cara atirou na smoke, véi Sova atrás do bomb Vai ter 20 sovando Vai ter 20 sovando Recarregando Lota 5-4 no jogador vivo Essa parede foi neutral, que o meu pixel é no meio, droga da caixa, é mais de boa Quarta, 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 quarta 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 Se vocês quiseram, deu saqueadora Que que é isso? Faz skin Ah, você não veio falar de skin, véi, meu Deus Esse cara compra a skin, véi Não se segura Bora, bora Eu não gosto Vem, 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 vem Tá, véi Quer me ver, sério? Então toma Eu vi um passo ali, eu falei, mano, não é gente, véi Você matou ele de pistola, mano? Aqui veio? Não, não, é o... Foi eu Eu tenho um ult, hein Quer fazer o quê? Azim? Por que que eu entro por onde? Eu entro por onde? Você podia ter pedido, homem Os cara tá com vocês, cara Abadido! Você que doente Bora lá, time! Vou smocar o céu pra vocês Já te vejo Inimigo no ar Estou fodido Olha o código pra mim, homem Tô olhando, calma Quando os cara entrar, a vida Jogou muito seio Cuidado! Já está um inimigo Uh! Subindo! Entra agora Pra você Tá aqui, véi Tá aqui mesmo Pior que ele tava ali mesmo, véi Nossa, ele deve ter ficado muito puto, véi Por isso Somos o Nefito Somos o Alonete Ih, já não vou te adicionar, não Não, eu tomei ban nessa conta Por causa de FK Aí eu tive que ir no médico E eu dava no meio da partida Foda Aí eu voltei hoje Joguei quatro partidas Virei quatro Já voltou O quê? Mas tomar ban por ficar FK? A gente vai ban Punição Ó a flecha, ó a flecha Tá menos 117 Aí foi azar Como que era? Como que é que troca o chat? Mano, eu vou esmolver Mas shift enter Já passei, já passei Cobertura Sem cargas Sem cargas Sem cargas Sem cargas E é você Ó a flecha Parece que tá CT A flecha vejo lá É Já era, mata ele Eu agora tenho ult Vamos jogar na minha ult Ah, não vou ficar dependendo Se ser os pixels não, cara Fui ult plantar lá e morrer Relax Ô, mas calma aí Vocês não ouviram ele tacando a flecha? Do... Vi, eu vi Ah, tá Só travei Ah, eu vou jogar na minha ult nesse round Não, não, não Você eu sei que eu vi Que você tava plantando Não tinha nem o que fazer ali Vou tentar entrar bem E o Otávio Ah, ela tava lá no... Acelerei a cabeça Ah, a sova me varou, velho Que porra é essa? Não se mete comigo Ah, não Você jogou bem Mas eu não entendi nada Do que você fez E agora, o que vai acontecer? Notaram algum padrão? Alguém tem dinheiro sobrando? Obrigada Pior que realmente Não entendi nada Ele lutou E ganhou o clutch Aqui Tô jogando sem fone Beleza Outro tá jogando na TV É, mas o cara é um dragão Vem, sova Dá pra ultar Dá pra ultar Utei Foda-se Dentro do bomb E na direita do bomb Cara, e vocês não entraram, velho Que porra é essa? O cara me matou Se eu não ouviu A spike caiu Agora eu tenho CT Shift Shift Fica o cara Fica o barulho, né? Fica o barulho Fica o barulho Fica o barulho Fica o barulho Ô Viper Você que jogou a parede lá no rato? Não Ah, tá Não, porque eu lutei aí Eu fui entrar no rato Porque tinha um cara lá Mas tinha uma parede aí É que tem que ter mira, velho Atrás do bomb Quê? Ele deslizou, velho Me revive aí, meu irmão Cadê você? Eu tô ali no meio do bomb Mas é sério O CS tem que ter mira, velho Não tem essas boas de poder, não Não é É que tem hacker, velho Caralho, hacker pra cacete Mas não Onde você jogou essa porra? Você jogou casual? Não Eu não sei Eu joguei umas 5 casual Mas você comprou o CS? Não, eu não comprei Ah, então você Tá lascado Ah, eu ganhei umas 3 comp Não Você tá jogando errado, velho Você não tem que jogar comp Você é novo no jogo Você tem que jogar casual Que aí é pra você aprender o mapa O cara que joga competitivo No começo do game, velho Tá jogando errado O CS principalmente Todo jogo Você tem que jogar o casual Primeiro, velho Eu não conheço do jogo Como você jogou competitivo? Spike no chão Ah Não dá Deixa eu ver se o TP me respondeu Tão Tão vale é melhor guardar o último jogador vivo restam 10 segundos eu não sei se você vai precisar vou muito sobre a delícia não tem ideia e eu vou jogar junto aí no rio e não tem caralho se fosse uma reza já matasse sobre o que vem fazer uma parede ali a subir ali Paninho, me ajuda a fazer o negócio? Me ajuda a pegar a orb do B e a gente vamos fazer uma entrada no A lá. Você tem que riscar, velho. Compre o Spectre não. Não, precisa não. Eu vou esmocar aqui então. É, esmoca que eu vou pegar a orb e a gente fazer a entrada no A. Bora. É melhor fugirem. Ih, agora é nóis. Cuidado é esse cara avançado. Me parece que tem um cara avançado aí. Esse é o meu mundo! Vamos pra B. Tirando a B aqui. Tá menos 130, é o que solta a bomba. Planteia aberta, velho. É só esperar o after-planting do janelão. Cuidado é um chiá aí, mano. Marca se vai aqui pra mim, alguém? Janeno desligado. Marca. A Raze tá menos 130. Liga devagar. Pô. Ah, não. Cadê o Bodor? Pra você. Vai pra lá, vai pra lá. Não existe fuga! Inimigo abatido. Nice, velho. Pô. Poxa, isso que eu vou apontar aí, mano. É, tem um ping-zor que é daqui, ó. Você vem aqui e mira ali. Última rodada antes da troca. Aqui. É ali, ó. Aqui. Dá pra comprar pistola pra Juro, quem quiser. Alguém tem dinheiro, só tô obrigada. Eu tenho ult ainda. Mano, você não quer abrir a pena ult aí? Então, vamo embora. Vamos abrir double. Vamos formar esse cara pela TV. Fica carregando. Fica carregando. Fica carregando. Calma. Não se mexe comigo. Ó. Eles vão tremer. E aí, que que vamo fazer? Fica carregando. Avançou? Merda, rodou aí. Quando faz barulho aí, véi? É só o cara aí. O inimigo está no B. Sombras viajando. Inimigo no A. Bora lá, time! Cair. 40 da vibe. Caiu, 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 caiu! Ótimo jogador aqui. A véi. Vai. Tô que tá? Tã em smoke. Troca de lados. Tática nova. Vem que tem. Cara, quando alguém estiver plantando, isso é normal, velho. Toda vez vai ser acontece mesmo, principalmente comigo, porque eu jogo de 6. Eu estou plantando, negada some. Cara, o cara está plantando, para a mira. Depois vocês pensam no que ele vai fazer. Eu já tinha ultado, entrado dentro do bonde, já estava no B já. Estava puxando em smoke. A Hyper dando suporte, ela ainda estava puxando em smoke. Eu quero colocar para o cara plantar. Eu não estava dando suporte, como? Atirando? Temos que ganhar esse pistol. Para aqui no fundo da seita. Se é a A, então bora. Dá cara junto comigo, velho. Solva menos 62. Eles não dão a cara. Eles te beitam, aí foda-se. Ele está miado, morto. Vai, 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 vai. Está bem com ele, velho. Deixa o MVP comigo. Bora nessa. O cara deu dash. O cara foi parar nas minhas costas. A gente é um... O cara fica, não é? A gente é baixa pra porra. Aí quando eu fui virar, o cara já me deu dois HS. O maninho do B, você consegue chegar aqui a Double Door? Tem meio. Tá pra dar, tá pra dar. É uma galera, mano. Menos 78, menos 30 de 2. Pronto. Pronto. Tá bem que eu amiei todo mundo de novo. Assistência tá em dia. Assistência tá em dia. Assistência tá em dia. Assistência tá em dia. E aí E aí E aí E aí E aí Respeita a porra Atirando Quer trocar o vandal na Phantom? Tem que escolhe Beleza Soltaram a parede aqui No meio Tá Tem A Só tem um Tem um off hein, toma cuidadinho A gente ainda tava ficando Tem outro fênix É outro aí Vou flashar Tem debaixo do céu Viraram aqui, vem aqui não É 6x3 Tem Solta a parede aí É ela que morreu Tem Esse aí É melhor fugirem Aqui Cara o negócio é a gente tirar Vamos fazer um negócio Eu acho que dá pra gente ganhar Ah Mas vamos tudo juntos Eles vão temer Aqui não voando Mais, mais Dá pra ganhar Pega 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 na frente dele Tem um janelão Tem um janelão Vou abraçar esse ram Seid vem aqui, eu te dropo Vem Valeu Como que você vai me dropar? Eu acabei de comprar Você vende Aí ela pede Aí você compra pra ela Não Porra de skin Tem um rato Eu tô cravado rato, tá? Eu tô cravado rato, tá? Mendo, 5 de vida Por aí, Seid Não, tem C, velho Eu matei em um E tem um no quadrado Do que a Viper Tem que jogar no maroto aqui Tô com 5 de life Vai, então vem a lá Inimigo no meio Spike no chão Arme Aqui Não, restam 30 segundos Não Tomara eu tá daqui Se o cara plantar, eu vou matar Tô cravado, só tira a cara Resta em 20 Em 20 segundos Beleza, tudo feito Onde é que ele tá? Rato Rato Rato, hein? Porra Eu vim na minha mira Você tá atirando? Quer pescar aqui janelão? Eu faço uma parede Pra você aqui atrás do mundo Aqui Como que faz? Como que faz? Eu vou ficar aqui Você faz a parede em cima de mim? Isso Então eu não vou subir minha parede não Viu? Vou subir minha smoke Viu, homem? Smoke aqui na boca Eu já posso sair com a mira mirada já? Dois Três Entrou bomb Entendi, foi nada O que aconteceu? Pô? A janela essa porra Nossa, jogou muito Ou seja, eu não entendi nada É que eu já saí com a mira Aí tinha quatro caras na minha frente É que você tem que vir pra esquerda Eu vou ultar de início aqui na C Pode preparar pra refequear Pode preparar pra... Tá Faz stack A, vai lá Vai A homem, eu vou fazer Ult aqui na C Como que é? Tá, aqui em cima Não é melhor fazer aqui atrás do bomb não? Pare de erguida Não tem nada, não tem visão não Tem ninguém Caralho, dois abadar Tá na janela Double door, que é isso, se encontra Tô vendo se os caras vêm aqui cego Mano, entrou no bomb